Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta ao canal do Waka aqui com mais uma série de Hearts of Iron 4 pra vocês, mais que um prazer ter vocês comigo galera Galera, antes de mais nada, antes de eu revelar o que nós vamos fazer hoje, eu quero te pedir uma coisa Na verdade galera, eu quero te pedir duas coisas A primeira, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui Tem muita coisa da Paradox, tem muito jogo de estratégia, tem muita coisa diversificada aqui no canal, tudo bem? A segunda coisa galera, é o seguinte, já deixa aquele like aí E eu quero convidar você a participar da live das 19h de hoje, se você está assistindo hoje, no dia 4 de abril Aqui, tá? Às 19h eu vou fazer uma live especial de 20k de inscritos do canal, tudo bem? 20 mil inscritos galera, nós atingimos essa meta graças a vocês, agradeço demais a cada um de vocês que participou disso E venha participar da live, porque provavelmente, provavelmente não, com certeza eu vou sortear alguns jogos para quem estiver participando da live, tudo bem? Galera, então é isso, vamos começar a nossa jogatina E hoje galera, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, uma coisa que faz tempo que eu estou querendo fazer na verdade Mas enfim, vamos lá Hoje nós vamos jogar de União Soviética País mais OP desse jogo, tá? Vamos habilitar o modo Homem de Ferro, vamos começar Eu vou habilitar aqui no Division Exatamente galera O meu objetivo é jogar com a União Soviética Eu não posso treinar nem um regimento, eu não posso usar nenhum regimento soviético, tá? Eu só posso usar... Eu não posso usar regimento soviético, basicamente é isso Então, para cumprir o que eu estou dizendo, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar essas divisões União Soviética completamente sem divisões, tá? Vai funcionar? Tenho a mínima ideia galera Mas a gente vai tentar Tá? Ainda tem mais alguns aqui, perfeito Vamos deletar isso, pronto Ok Então é isso Galera, e como vocês sabem, né? Daqui a pouco o titio Hitler vai vir bater na porta Então ele vai cobrar, né? E assim, a gente vai ter que pagar de alguma forma Então é isso Vou ajeitar primeiramente nossa produção Primeira coisa, eu não preciso de tanque leve Ninguém se importa com tanque leve As outras coisas eu quero Mas olha só, eu quero 5 produzindo equipamento de suporte É uma das coisas que nós mais vamos utilizar Atilharia guinchada, vou deixar duas fábricas aqui Duas para motorizados e algumas para caças e bombardeio Acho que isso tá ok E o restante eu quero Armas Quantas fábricas sobraram? Vou colocar mais algumas aqui E o restante aqui Isso, tá ok Pronto, é isso Além do mais, galera, nós vamos edificar Nossa União Soviética aqui Eu vou Aqui Vou fazer uma aqui e outra aqui Vou usar aquela velha estratégia De duas fábricas militares E uma fábrica civil Duas fábricas militares E uma fábrica civil Aquela velha estratégia que vocês já conhecem, né? Além disso, galera, nós temos que Resolver nossa produção De navios aqui Todas essas coisas eu não quero Isso que é submarino, 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 submarino Perfeito Obviamente Nós vamos só com submarinos, galera Obviamente, tá? Isso aqui não tem nem o que discutir Só que eu quero só um submarino Porque isso aqui já tá meio caminho andado E depois Nós vamos produzir Mais submarinos Classe 2 Perfeito Eu preciso de comboios também Realmente eu vou precisar de comboios É, definitivamente eu vou precisar de comboios Quero alguém aqui produzindo comboios Ok Vou fazer isso Talvez dois estaleiros produzindo comboios Isso é o suficiente Dois estaleiros produzindo comboios E o resto produzindo o resto Estou devendo um recurso aqui Que é borracha Eu não vou comprar borracha Não pretendo, tá? Vou deixar assim menos Porque borracha nós vamos utilizar Só pros nossos aviões Então É, tá ok A gente vai produzir aviões sem borracha Não tem problema Agora uma das coisas importantíssimas aqui Que nós vamos começar fazendo É Nos edificando, galera Tá? Quero mais fábricas Antes de fazer o expurgo Deveria fazer o expurgo primeiro, né? Deveria fazer o expurgo Pra esse negócio aqui Passar de uma vez por todas Vamos fazer o expurgo E depois nós vamos Ip Nós vamos fazer 210 dias fazendo o expurgo Não, não, não Eu quero mais fábricas primeiro Nós vamos fazer algumas fábricas E pegar Nosso slot de pesquisa Que tá aqui Se não me engano Tem outro slot de pesquisa Que tá aqui Só que aqui são 210 dias Mais 210 dias Isso aqui já dá um ano e meio Mais ou menos, né? Então já não tá legal Eu tenho 87, né? Ah, na verdade tá ok Vamos pegar esses dois slots de pesquisas E depois nós vamos Com o grande expurgo Tá ok Tá em tempo ainda Como pesquisa, galera Vamos lá Primeira pesquisa é mais pesquisa Sempre você precisa Eu vou precisar de muito de produção Não tenho como fugir disso E como terceira coisa Eu poderia pegar Qualquer coisa dessas coisas aqui Mas o principal é Companhia de manutenção Companhia de manutenção e logística É uma das coisas Que nós vamos precisar E eu vou mostrar pra vocês Depois o porquê, tá? Outra coisa que eu quero fazer, galera Eu vou aproveitar o fato De que nós não temos mais regimentos E eu vou deletar todas essas unidades Aqui Você Deixa eu olhar Galera Vocês ouviram esse barulho? Vocês ouviram esse grito? Esse grito foi da Tigris, tá? Ai, ai Ela achou uma lagartixa Como vocês podem ver Ela tem um pouquinho de medo de lagartixa Mas coisa pouca Quase que não dá nem pra perceber, tá? Ok, galera Eu deletei esses regimentos aqui Caramba, até me perdi aqui Deixa eu olhar uma coisa Caramba, que dificuldade Ok, galera Já me decidi A primeira coisa que eu vou fazer aqui Que a gente precisa fazer Que não tem muito o que fazer Eu vou liberar a Bielorrússia aqui Vamos liberar ela Como fantoche mesmo Estou ok E provavelmente nós vamos começar A prover equipamentos pra esse cara Por quê? Preciso dos exércitos dele Eu não posso treinar Ele pode Mas eu não vou liberar mais nenhum vassalo Por enquanto Vai ser só esse Por enquanto, galera Eu pretendo liberar alguns Vocês vão entender já O que vai acontecer Ok, galera Talvez agora Uma das partes mais importantes Ride Away Nós vamos criar a nossa Serviço Serviço secreto Russo Pronto Vamos criar a nossa agência Isso aqui vai ser Uma das partes mais importantes do jogo Nós vamos trabalhar muito Muito mesmo, galera Com o serviço de inteligência Pra conseguir vencer o titio Hitler E não deixar ele Enfim, né? A gente tem que vencer Esse é o nosso objetivo Sem usar exércitos Simples, né? Velocidade 5 Let's do it Bom, galera A primeira coisa que eu vou fazer Esqueci de olhar, né? Você tem artilharia de suporte Então, ok? Serviço secreto Eu tenho isso criado com sucesso Então, provavelmente Esse cara aqui Vou até olhar Olha a sacada, galera É o seguinte Se eu for criar exército Da Bielorússia Quando eu soltei ela Eu só tinha esse regimento aqui, certo? Então, ela só tem Esse regimento aqui Eu não tinha experiência de exército Tem nada pra criar Então, simplesmente não dá pra eu fazer nada Então, a gente vai ter que lutar Com esse tipo de exército aqui Por um tempo Então, o que que eu vou fazer, galera? A primeira coisa que eu vou fazer É o seguinte Vamos começar a emprestar Equipamento de infantaria Pra esse cara Eu vou mandar aqui 20 mil Equipamento de infantaria Pra eles Uma vez só E eles também precisam de artilharia, né? Essas 800 Isso tá ok Vou mandar essas 800 Artilharias pra eles Isso tá ok Basicamente É isso O restante Ele não precisa ainda Eventualmente Nós vamos ter que mandar outras coisas Mas por enquanto é isso, galera Bom É isso Ok, galera Nós temos agente disponível Deixa eu ver se eu tenho Um agente necessário Tenho É esse cara aqui E aparentemente Só você, né? Ok Nós vamos recrutar esse cara aqui Alexandre Radu Tá? E imediatamente Imediatamente Nós vamos Cadê? Criar uma rede de inteligência Aqui na Itália Imediatamente Tá? Além disso Eu vou continuar trabalhando Na nossa Agência A primeira coisa Nós vamos fazer nela É Where is it? Guerra psicológica? Guerra psicológica Ok É isso Remilitarização da Renânia Já veio Eu terminei meu foco também Isso é bom Como eu disse pra vocês Eu vou até a pesquisa aqui, né? Nós precisamos de pesquisa Nós vamos precisar muito de pesquisa, galera Muito Tipo, muito E a aranha mecatrônica já veio Nós vamos continuar descendo aqui Mais pesquisa Ok? Além disso Deixa eu olhar aqui Se nossos Bom, já foi Eles já tem algum equipamento Então eles deveriam estar treinando exércitos agora Olha só, galera Dá pra eu ver quanto de equipamento Esses caras têm Eles têm 17k de equipamento de infantaria Eles têm 764k De Artilharia Então Não preciso me preocupar exatamente com esses caras Eles estão bem Eles só precisam treinar exército Guerra psicológica Maravilhoso Deixa eu me lembrar Qual que era a outra coisa que eu preciso Defesa passiva Eventualmente eu vou precisar Deixa eu me lembrar aqui, galera Um segundo Eu acho que nós precisamos desse centro de treinamento Isso aqui vai me dar um agente a mais E além de me dar um agente a mais Me dá chance de recrutar Da nacionalidade Inimiga Então Ok Bom, é isso Etiópia já foi Normal, né? Segundo tratado naval, etc Ferramentas básicas Nós vamos com indústrias dispersas Com certeza Sério Eu mudei totalmente minha opinião Indústrias dispersas É muito melhor Do que as indústrias concentradas Centro de treinamento localizado Maravilhoso Eu quero Eventualmente eu vou precisar De decryptografia Coisas desse tipo Mas Mais do que isso Roubo de projetos As coisas que eu não vou precisar Tinta invisível Seria Interessante Mas também não vou precisar Agora Eu preciso Principalmente não sei Vamos com defesa passiva Eventualmente nós vamos Querer defesas passivas Então Acho que isso está ok Esforço em armamento Boa, boa, boa Vou descer aqui Para pegar nosso What? Eu preciso de propaganda Coletivista Não Ok galera Esse foi o primeiro erro Definitivamente foi Eu preciso de mais slot de pesquisa Não dá para fugir disso Mas O melhor slot de pesquisa Que está Que tem É esse Então ao invés de fazer isso Vamos passar pelo grande Spurgo logo Porque A gente vai precisar Passar pelo grande Spurgo Não vai ter muito o que fazer Isso vai acontecer É Bora Ok Grande Spurgo 210 dias Quero eu mesmo Galera Isso aqui está longe demais Assim Por mais que eu queira Essas coisas aqui Isso aqui está muito longe Contudo Eu vou pegar isso aqui Pelos pontos de poder político E depois nós vamos para o grande Spurgo Vai ser melhor Defesa passiva Boa, boa, boa Clicar aqui Eu ainda vou continuar pegando isso aqui Eu acho que eu vou com defesa passiva de novo Tá Eu quero o máximo de contra inteligência Possível Eu acho Se bem que não vai fazer grande diferença Se esses caras me detectarem Mas Faz Faz sentido Defesa passiva Eles Além disso Nós vamos tornar o mestre espião Que em 30 dias Eu quero capturar outro espião Ter outro espião aqui E isso vai fazer uma enorme Diferença pra gente Vocês vão ver Eu vou pegar também Condições melhores Para os trabalhadores Para aumentar a minha estabilidade Que é bem baixa Vamos fazer isso aqui A companhia de manutenção Está pronta Isso é Lindo Ótimo Maravilhoso Nós definitivamente Precisamos disso E agora Eu preciso de logística Como eu disse para os senhores Eu preciso de logística E companhia de manutenção Primeira coisa que eu vou fazer É editar isso aqui E vamos adicionar Companhia de manutenção Nessa template aqui Né Template que inclusive Vai chamar 20 Widget Com suporte É isso Basicamente isso Ainda precisa de mais notificações Como vocês podem ver Defesa passiva Maravilhoso Vamos pegar outra coisa aqui Mais defesa passiva Porque não Vamos pegar o máximo De defesa possível Nesse início Vamos contratar Outra Pessoa Eu estou muito afim De contratar esse Cara do Hank Aqui Porque eventualmente Nós vamos precisar Quer saber Vamos pegar ele mesmo Você vai continuar A construir Essa inteligência Por aqui Acho que isso está ok Eu só quero Ok Eu quero pegar esse cara aqui Eu vou mudar ele agora Eu quero que você comece A fazer propaganda Na verdade não Aumentar a ideologia Vamos fazer isso Comunista com certeza Bom Vamos assistir o comunismo Crescer Aqui Na Itália Nosso amigo aqui já Treinou alguns regimentos Está vendo galera Isso é maravilhoso Eu poderia pegar os regimentos dele Right the way Na verdade eu vou fazer isso Vamos solicitar essas forças dele Quero seus três regimentos Thank you Vamos usar os nossos caras aqui Que são melhores Provavelmente O que eu tenho aqui Na organização Líder de infantaria Chance de ferir em combate Não é legal Conta de promoção é bacana E ataque planejamento Mais um É sempre muito bom Além disso Eu posso colocar Reforço E Uau Isso aqui é maravilhoso E ok Vou colocar você E aqui como líder Aqui Vou pegar um cara Bem bom também Atrito de inverno Menos 50 É bom É bem bom Inverno vai ter Líder de blindado É uma porcaria Líder de blindado É uma porcaria Nós não vamos usar Líder de blindado Gostaria de um cara Que tivesse Infantaria Tipo esse aqui Você Sem suprimento Menos 25 Líder de infantaria Esse cara aqui é muito bom Ok É isso Por enquanto é isso Eu quero que vocês Você na verdade Faça Uma linha aqui Ah Aca Você pretende atacar esses caras? Não Só quero que eles façam Venham pra cá E eu vou treinar esses caras Porque como eu disse pra vocês Eu preciso da minha experiência De exército É isso Constituição de Stalin Quer dizer que me deu Alguns pontos a mais Essas coisas aqui são boas Mas não necessariamente Eu preciso pegar elas agora Por enquanto tá tranquilo Vamos pro grande expurgo De uma vez por todas Porque aquilo ali vai demorar Anos galera Anos fazendo isso Ah E right away Eu vou mudar isso aqui pra De economia civil Pra economia de guerra Pra gente ter Zilhões De equipamentos Se bem que uma das coisas Que eu preciso mudar também É meu alistamento Porque eu tenho a Sensação De que Sempre que eu liberar alguém Ele vai vir com o mesmo alistamento Que eu Tá Tenho essa sensação Vamos com a economia de guerra Primeiro Isso aqui foi Não deveria ter feito isso Já era Foi Ok Whatever Tinha uma coisa muito mais importante Que isso aqui pra eu pegar Primeiro galera Outro erro Dois erros já Mesmo episódio Yay Zoviev e sua ganga Ainda estão em contato Com o Trotsky What? What? Defesa passiva Vamos com mais defesa passiva Quero o máximo de defesa possível Galera Olha só o modelo de divisão Que a Bielorussia Treinou Exatamente o modelo Que eu dei pra eles Sacou? É por isso Por isso que eu tenho que ter Um modelo muito bem definido Yay Bom galera Eu posso recrutar mais um agente Vamos ver se apareceu alguém aqui Eu poderia recrutar esse inglês Não é tão Ruim Agente duplo Será? Não Desnecessário Para os resgatos de agente Resgatos de infiltração Resgatos de infiltração Nada exatamente disso aqui Eu queira Eu vou pegar o agente duplo Porque Famoso porque não O cara fala em inglês Então O currículo dele é melhor Certo? Vamos continuar aumentando A ideologia Aqui Nos Na Itália Certo? Encher de agentes ali Galera Olha só esse número subindo Galera Olha só Olha só Olha esse número diário subindo Coisa linda Uhahaha Defesa passiva Vamos pro Antipartizã Eventualmente nós vamos precisar Mas não exatamente Agora Seria ideal Seria ideal Talvez Viados Essa paranoia Precisa parar Ahn Ahn Realmente não sei Vamos remover Alguém E é isso Mecânica computacional Muito bom Não compensa eu descer aqui Definitivamente não compensa Então o que eu vou fazer Então o que eu vou fazer é pegar Mais produção Talvez Ou edificação Vamos com produção primeiro E depois com edificação Indústrias dispersas Beleza Dá pra eu descer pra próximo nível de indústrias dispersas Apartamento de formulários Bacana Ahn Eu posso Eu vou evoluir meus poderes de decifração aqui E Ridaway eu vou começar a decifrar a polônia Importante Yeeey Meu agente foi morto Yeeey Galera 150 pontos Vamos pegar o Ridaway e o teórico militar Caramba Eu precisava muito desse cara Eu deveria ter pego ele antes Eu deveria ter pego ele antes Porque eu preciso das minhas experiências de exército Galera Pra liberar os outros caras Ah 10 pontos de experiência de exército Tá vendo? Então a gente vai editar esse cara aqui E adicionar O que eu queria adicionar? Ahn Companhia de logística Cadê? Ah eu ainda não terminei de pesquisar Então não tem problema Eu vou adicionar mais uma infantaria aqui Eu acho E por enquanto é isso Mais uma infantaria Vamos ficar com 20 wint Ok É isso Grupo de interceptação de rádio Pra decifrar mais rápido Então vamos pegar mais um nível de decifração Logística Finalmente Tá Ah Tô pensando aqui galera Uma das coisas que eu deveria fazer É economizar manpower dos meus puppets Porque A União Soviética Ela não sofre com o manpower Mas os puppets sofrem Então isso me leva a querer criar hospital de campo E daí nós teríamos manutenção Logística Hospital de campo Junto com engenharia Engenheiros E artilharia Eu acho que vai ter que ser mais ou menos alguma coisa nessa linha Mais ou menos alguma coisa nessa linha Mas eu preciso desses dois É muito equipamento de suporte no caso É muito equipamento de suporte Mas tudo bem Eu acho que talvez valha a pena Acho que talvez valha a pena O cara criou mais exércitos aqui Tá vendo galera Então vamos solicitar Por Esse exército também deles Vamos pegar eles aqui Cadê Cadê os caras? Vamos colocar eles aqui Deixar eles virem pra cá E é isso Yeeey Agente capturado Yeeey Ahn O que aconteceu aqui? Remover o chefe do exército Começar a remover esses caras né Não, não quero remover Ahn Até a hora que me caiu Whatever É o que eu tô usando? Não Tô usando o Boris Tudo bem Eu posso usar esse Ahn Vamos remover o chefe do estado Vai E é isso Fazer alguma coisa aqui Além disso Vamos recrutar mais um cara aqui Ahn Eu gostaria de alguém Que fosse bom em Resgatar agentes Porque Aparentemente Nós vamos precisar disso Ahn Com você vai Ahn E você Eu já vou até colocar aqui Vamos começar a missão aqui Pra resgatar nosso Cara Operação Resgatar um agente capturado Eu preciso de Um cara Vai ser você Que não tá fazendo nada Vou precisar de equipamento aqui Começar quando tiver pronto E é isso 35 dias A gente vai tentar resgatar Ok galera Duas coisas aconteceram Globo de interceptação de rádio Pra decifrar mais rápido Isso é bom Ahn Vou com a ajuda de máquina Pra decifrar ainda mais rápido E Eu vou editar também Nossa companhia aqui Eu vou colocar Companhia de logística Logística não vai ser problema Pra falar a verdade Logística não é problema galera Sabe por quê? Porque eu que vou estar produzindo Os equipamentos pra esses caras E eu vou ter muito equipamento Então Logística definitivamente Não é o problema Né Provavelmente Seria interessante ter engenheiros Engenheiros sim É bacana Então Artilharia Companhia de manutenção Engenheiros E daí nós podemos pegar Recon Né Companhia de reconhecimento Mais E por último Talvez Antitanks Alguma coisa assim Não sei Né Provavelmente a gente vai precisar De antitanks Pra cuidar do titio Hitler Mas feito isso galera Eu vou fazer um movimento Grande aqui O que que eu vou fazer? Vou liberar Deixa eu passar um dia aqui Só pra atualizar tudo Perfeito Ahn Eu gostaria muito De ter mexido nessas coisas Mas não vai dar tempo Eu vou liberar mais um Território Tá Mais um cara Pra construir exército Pra mim Que eu vou precisar Eu vou liberar aqui Os beck Eu acho que é exatamente você Acho que é exatamente você Por enquanto Os beck Liberar a nação Como fantoche Isso tá ok República socialista Soviética E etc Maravilhoso Perfeito Tento Bom galera Vindo aqui na reserva Dá pra ver que esses caras Não tem equipamento Tá vendo? Então Vamos fazer aquele velho Empréstimo pra eles Começar a empréstimo Equipamento Vamos mandar aqui Hum 20 mil rifles Vamos mandar aqui 800 equipamentos de suporte Talvez até mais Tá 800 900 equipamentos de suporte Vai Não quero mandar muito também Vamos mandar aqui Vou precisar mandar isso aqui Recon Acho que não Acho que não né Não Só tem dinheiro Vamos lá de novo então Mandar aqui 20 mil equipamentos de infantaria 800 equipamentos de suporte E algumas artilharias E algumas artilharias 300 artilharias Tudo uma vez Pra ele começar a produzir exército Para a gente É isso Estamos tentando resgatar Nosso Nosso agente Vamos ver se Ok Bem sucedido Maravilhoso Vamos começar de novo Então aumentar a ideologia Aqui na Itália Ideologia comunista Isso é a mesma coisa Vem pra cá Ideologia comunista Perfeito Vamos ver se Isso tá surtindo efeito Aqui Boa 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 Maravilhoso De novo Vamos ter que tirar alguém daqui Quanto faz Pronto É isso Whatever Tira qualquer um Eu preciso começar a ler os eventos Galera Senão vai fazer caquinha igual Daquela vez Os equipamentos ainda não foram 7 dias pra eles irem Tá vendo E uma coisa que eu quero ver aqui É em você Você tem reserva de equipamento suficiente Tem manpower 12k apenas Ok Você precisa de mais manpower Decifração Boa Vou continuar com mais decifração ainda Quero decifrar a cifra desses caras De uma vez por todas Olha só galera Agora esses caras Eles tem uma reserva aqui Eles gastaram alguns equipamentos de infantaria O que me leva a pensar Que eles estão treinando soldados Certo Eles tem muito mais manpower Do que O Do que a Bielorússia Isso é Isso é fato Então eu preciso que eles continuem fazendo aquilo ali É isso Decifração com auxílio de máquinas Isso é maravilhoso Vamos com mais um aqui Além disso Nossa Nossas construções aqui terminaram Vou fazer mais fábricas Se nós vamos precisar Vocês mesmos sabem Enquanto é isso Ferramenta de máquina melhorada Maravilhoso Mais produção pra gente E eu vou com edificação agora Necessário 10 pontos de experiência de exército Nós vamos modificar nosso template novamente Dessa vez eu vou adicionar Destacamento Companhia de recon Companhia de recon né galera Não vai dar pra colocar hospitais Ok Nós precisamos de anti-tank galera Não dá pra lutar contra o titio Hitler sem anti-tank Simplesmente não dá É impossível Grande expurgo Boa Pra tirar o grande expurgo Eu acho que eu tenho que pegar isso aqui Uma daquelas características Tem que ser Verdade Deixa eu dar uma estudada Nisso aqui que eu não me lembro mais galera Não sei Pessoal Na verdade eu vou com realismo socialista Porque daí eu vou conseguir Subir meu nível de recrutamento aqui Pra alistamento estendido Ou algo do tipo O que vai me ajudar Quando eu liberar meu próximo puppet Porque eu ainda preciso de mais um fantoche Vocês vão ver Galera Acho que pra compor melhor meu exército Eu vou Ah Vocês não são meus puppets Eu jurava que esses caras são meus puppets Não Eles só estão no cometer Deixa pra lá então Ups Nessas são com auxílio de máquinas Beleza Ah E agora eu vou tentar Criptologia Eu acho que criptologia Pra mim seria uma boa Vou pegar o máximo possível Aqui do meu nível De serviço secreto Galera Isso aí Com certeza vai acontecer Vamos dar uma olhada na Itália Comunismo tá surgindo na Itália Galera Então Uou Isso aqui já tinha acontecido Eu não tinha reparado Uou Uou Pera Começar Empréstimo Right away Eu quero Vou mandar aqui Trinta e cinco mil equipamentos Pra esses caras Trinta e cinco mil equipamentos Pra financiar a guerra Desses caras Eu não quero que Essa Espanha Perca a guerra Precisa de aliados Galera Essa é a verdade E uma outra coisa Que eu estou perdendo tempo Aqui Eu preciso Acho que Acho que isso aqui Por enquanto Tá ok Eu precisaria Manipular as coisas Pra que os aliados Defendessem A Áustria E Talvez A Áustria Três e quinze dias Aqui Doze Ok Olha só O que eu vou fazer Galera Se eu fizer isso aqui Isso aqui vai pra sessenta e dois Ok Vamos fazer isso Vou gastar aqui Quarenta e oito pontos É Tá ok A gente vai ter pontos pra isso Perfeito Perfeito Isso tá acontecendo O Japão tá fabricando Objetivo de guerra Contra a minha pessoa What? E agora Eu vou tentar Fazer com que Os aliados Garantam A Áustria Certo? Então O Reino Unido Ele garantiu a Áustria Aqui Right away Então vamos cancelar a justificativa Vamos cancelar a justificativa Aqui nos Estados Unidos Simplesmente não Não tem necessidade E o Japão Aparentemente Ele Né Tá afim Será que o Japão Vai me atacar No início? Isso seria Seria caótico Pra não dizer outra coisa Seria extremamente caótico Cara Essa Espanha aqui Vai perder Sem chance Por causa disso aqui Isso não é bom Ok Pode ser que a gente fale Miseravelmente Na nossa campanha Galera Pode ser Pode ser Começa a sentir isso Eu quero Um fogo superior Definitivamente eu quero Ok Por enquanto é isso Holy cow O cara foi capturado De novo De novo galera What the fuck Tá Deixa eu ir lá Resgatar o cara De novo Resgatar A gente capturado Vamos colocar A menininha Que Tá tentando fazer O serviço dela Mas o cara não deixa Preparar E é isso Hospital de campanha Bom Maravilhoso Na verdade Escola de cifra Do governo Ops Ops Vamos Com a próxima Melhoria Continuar com a escola De cifra ainda Como tech Eu quero Vou querer anti-tanque Nós vamos precisar De anti-tanque Tá Cara O Japão Vai me atacar Que coisa Ele vai me atacar Antes de atacar a China Não faz sentido nenhum Mandar mais Dez capas Ah Tô enviando ainda Estou ok A gente juntou A frente unida chinesa A frente unida chinesa Formada Realismo socialista Beleza Vamos usar isso aqui Estamos em 37 Ah Eu quero Quero continuar descendo Aqui É isso Tem um ponto de poder Político suficiente Eu vou aumentar um pouquinho O meu recrutamento Eu preciso daqui Eu preciso de 300 pontos Só que aquilo ali Não vai adiantar nada Então nem vou mexer Ah Eu estou realmente Preocupado Com o Japão Realmente preocupado Meu ponta-mucão Colocou atenção mundial Lá em cima E é isso Galera Eu vou encerrar Esse episódio aqui Tá E eu realmente Estou preocupado Pode ser que a gente Fale miseravelmente Aqui Eu não esperava Que a gente ia falhar Tão cedo no jogo Até agora Esse cara Não quis me dar exército Então talvez Também não tenha sido A melhor opção Ter liberado ele Ah Só que agora O fato do Japão Está Justificando guerra Contra a minha pessoa Não faz muito sentido Geralmente ele deveria Atacar a China Primeiro Isso aqui explica Mas só está melhorando A relação Você não está garantido Ainda Deixa eu continuar Só para não esquecer Mexendo na ideologia Da Itália Deixa eu ver se é importante Tá E a Itália Ela está quase lá Mais um pouquinho Ela vira comunista Meu nome é o Waka Mais um grande Tem vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau